Para mim a importância de fazer esse curso está sendo um marco de visor na minha vida, em questão de satisfação pessoal, profissional, porque eu estou me encontrando aqui no Executivo Coach e eu estou percebendo que eu não tenho outra escolha. Eu nasci para isso, eu nasci para trabalhar com isso, é isso que eu quero para a minha vida. Nada substitui relacionamento. Primeiro a nossa relação. Tenho isso? Bacana. Aí eu posso te desafiar. Bem a verdade, eu pesquisei em várias outras entidades que trabalham com coaching, não acreditei. Acreditei que a Slack sim trabalha com uma forma de abordagem real, muito próxima daquilo que eu venho acreditando, que é através do empoderamento do sujeito e que as ferramentas que eles nos dão atingem sim a minha expectativa e a necessidade do cliente. Pela estrutura que eles têm, a sala de aula, todos os equipamentos e as pessoas que aqui trabalham, elas têm um relacionamento muito legal, fazem com que a gente tenha certeza da escolha que nós quisermos. Normalmente o que vai acontecer? Você vai para o processo e vai dizer o seguinte, olha, eu quero trabalhar isso, isso e isso, porque eu percebo que é isso que me prejudica no meu dia a dia. E você vai trabalhar. Então você tem competências específicas, mas você não tem um modelo formal de competências, é só isso. Toda a equipe Slack é uma equipe que acaba entusiasmando você no seu objetivo de buscar essa nova, para mim é uma nova oportunidade de carreira. É muito bom estar aqui. E aí E aí E aí E aí